Fala galera, beleza? Moro, dinheiro na área. Fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente com vocês. Achei essa matéria aqui da Eu Quero Investir sobre small caps e setor financeiro tem opções de bancos e empresas de crédito. Então vamos dar uma olhada e analisar uma a uma aqui as ações contidas nessa matéria. Já deixa o like, se inscreve e compartilha. Me segue lá no Instagram, amor ao dinheiro oficial e entre no Telegram também. Aqui no primeiro comentário vou deixar os links para o vídeo da Via Varejo e da Cogna que saíram hoje no sabadão. E aí? Bancos e empresas de crédito são algumas das empresas presentes entre as small caps do setor financeiro. Além disso, há uma resseguradora na lista, adivinha qual? Em resumo, as small caps do setor financeiro são opções para quem busca investir nessa área. Enfim, vamos focar aqui nas empresas. E aí algumas são repeteco, outras nunca nem vimos. Vamos lá. IRB Brasil. O antigo Instituto de Resseguros do Brasil é uma ex-estatal, mas que ainda tem Golden Share da União, com ações negociadas em Bolsa. É considerada a maior companhia de resseguros do Brasil. Na prática, este tipo de empresa atua para ser uma espécie de garantidor das próprias seguradoras. A União não possui mais ações ordinárias, sendo estas vendidas em Bolsa, mas possui a totalidade dos papéis preferenciais. Quanto às ações ON, a maior parte delas, 71,73%, está negociada a outros investidores em Bolsa. A Bradesco Seguros possui 15,78% e a Itaú Seguros, outra fatia de 11,51%. Por fim, as ações de tesouraria somam 0,99%. No total, a empresa tem 1,2 bilhão de ações negociadas no mercado. Bastante coisa. Embora seja uma empresa de porte, o IRB registrou prejuízo líquido de 1,5 bi no ano passado. Lembrando que o IRB passou um case extremo no ano passado. Inclusive, jogou todas as provisões ali, todos os problemas no último trimestre de 2020. E isso a matéria esqueceu de dizer. Mas, como a gente aqui é bem vivido em IRB, bora dar uma olhada no gráfico, já que esse é o intuito deste vídeo. Tá bom? Então, aqui, gráfico de IRB, totalmente decepcionante aqui na sexta-feira, não, na quinta-feira de 1 de abril. O ativo dá uma despencada, mas voltamos para uma LTB como suporte aqui nos 15 minutos. No gráfico diário, galera, a gente também fez esse movimento, tá bom? E aí, no gráfico diário, fica um pouquinho mais simples de enxergar fundos ascendentes, tá bom? Claro que a gente teve um spike de euforia de alta pós o número de janeiro, que registrou um lucro líquido, mas não convenceu ninguém, né? Não sustentou e volta a cair para a LTB como suporte. Agora, que IRB já tem um futuro meio que certo de virada, isso é verdade, tá bom? A expectativa para 2021 e 2022 é ótima, ainda mais agora com janeiro mostrando um valor positivo. Mas, segura o bumbum aí na parede, porque ainda tem que chegar ao primeiro trimestre de 2021 para analisarmos esse balanço. E aqui no gráfico, galera, a gente está nas piores ainda, tá bom? É claro que essa LTB começando a ser rompida, falta convencer um pouco, buscando aqui um 682, aí vai convencer legal. Ainda está longe de acontecer, ou, na verdade, de repente, né? IRB já tem um histórico de altas incríveis, de repente acontece do dia para a noite, mas ainda falta esse detalhezinho aí de convencimento. No gráfico semanal, nós estamos ainda numa execução de reversão. Temos um martelinho aqui, alguns martelinhos, na verdade. O ativo bateu aqui atrás da minha cabeça, no 5,64, eu vou subir aqui um pouquinho o gráfico para vocês enxergarem. Bate no 5,64 e aí tem que continuar, tem que respeitar esses fundos e continuar essa reversão. No gráfico semanal, ele ainda está sambando numa LTB, mas essa LTB aqui no semanal nem fica tão coerente, é mais no diário mesmo. E a gente pode esperar que essa reversão continue. Destaque para esse candle, martelo ali da IRB Brasil, lá atrás, bem lá atrás, ali no gráfico diário, começo de março, para continuar uma subida para o alto e avante. Beleza? Cielo na tela é listada na B3 como uma empresa prestadora de serviços de adquirência e meios de pagamento. É responsável pela venda das máquinas de cartões de crédito e débito que levam o seu nome. Aqui eles dão um resumão e a maior parte das ações da empresa, 40,94%, está nas mãos de outros investidores da Bolsa. Em seguida, a BBL, o cartões, participações e a Columbus Holding possuem cada um 28,65% de participação na composição acionária. Já há tempos, serviços detêm ainda 1,41%. Por fim, ações de tesouraria correspondem a míseros 0,36% dos papéis da companhia. No total, a Cielo tem 1,1 bilhão de ações em circulação na Bolsa, o que é bastante coisa. Durante o ano de 2020, a empresa acumulou um prejuízo de R$ 347 milhões ante 1,7 bilhão de lucro do ano anterior. Lembrando, também temos vídeos de Cielo no canal, não deixe de conferir. E Cielo está passando por uma reestruturação, um refoco ali, trocando o foco da sua empresa em apenas ser uma empresa de cartões. Está tentando virar uma empresa de tecnologia. Atenção para Cielo, que pode carregar aí nas costas um turnaround interessante para investimentos. E claro, vamos dar uma olhada em Cielo aqui com um olhar mais carinhoso. Afinal, Cielo deu uma subida forte agora, dia 31 de março, com a notícia ali do WhatsApp tendo seu meio de pagamento aprovado, etc. Mas, obviamente, não sustentou, comparando com o nosso Minindes. Teve aqui uma jornada junto com o Ibovespa de queda, na quinta-feira, dia 1 de abril. Junto com uma queda também na própria quarta-feira, dia 31, que também devolveu toda a alta, praticamente, tirando o gapzinho aqui. Tá bom? Então, o ativo caiu forte, mas vamos focar aqui neste vídeo em gráfico diário e gráfico semanal. O que nós temos aqui no gráfico diário de Cielo é desastroso, né? É queda livre, sem parar, até traçamos uma LTB aqui recente. Mas, você pode ver que o ativo só vem caindo desde então. Tá bom? E o ativo parou aonde? Parou na região do 3,23 ali, 3,23. Região de suporte, fortíssimo. Até chegou a dar uma violinada ali, chegou a bater o 3,15. Mas, claramente, o 3,23 é a região importante do ativo aqui de Cielo, tá bom? O ativo faz uma força para retomar um alto, né? Inclusive, chegou a bater ali 3,88, depois que bateu no 3,23. Lembrando que essa busca do 3,23 veio depois ali do 4,32, buscado no final de janeiro, começo de fevereiro. No gráfico semanal, a gente tira o zoom e a situação é feia, igual o gráfico diário, tá bom? E aí, aqui no gráfico semanal, galera, o que acontece? Muito parecido com uma IRB, com uma Via Varejo, também no vídeo da Via Varejo eu falei sobre isso. Nós temos um martelaço ali, no primeira semana de março, nós entramos com uma força vendedora aqui pesada e o ativo volta com uma força compradora. Isso aqui sinaliza uma reversão. E pode ser que Cielo já esteja mostrando vontade de reverter, realmente com fundos ascendentes e bastante ímpeto de compra na última semana, muito movido por causa do WhatsApp, tá bom? Então, de olho nisso, porque Cielo está no fundo do poço, mas o próprio Cielo da empresa comenta a reestruturação, o ganho de market share novamente e a empresa pode estar aí com um futuro próximo de sair do fundo do buraco, tá bom? É claro, vai colocar todo o seu dinheiro aqui? Nunca, nunca faça isso para nenhum ativo. Mas a empresa aqui no gráfico semanal está bem bonitinha para uma compra, sim. Não é recomendação de nada, mas só de pensar em um toque nessa LTB vermelha, que faz sentido aqui no semanal, faz bastante sentido, inclusive. Olha lá, aqui atrás em 2019, agora em 2020 também tem toques. Dá para imaginar que tem uma comprinha aí para te dar uns 20% de ganho. Claro, vai colocar o dinheiro aqui? Cuidado que você pode ficar com o dinheiro estacionado por um tempo. Beleza? De volta aqui então em Banco Pan agora, em a terceira da lista, Banco Pan. Antes conhecido como Banco Pan americano, a instituição que trabalha principalmente com crédito passou por uma reestruturação, que hoje leva o nome de Banco Pan. Na B3 é listado como banco múltiplo com carteira comercial, possui ações preferenciais e ordinárias negociadas. Com relação aos papéis ON, o BTG Pactual é um dos dois acionistas, com 50,81% dos papéis, ou seja, majoritário. O governo, por meio da Caixa, participações com 49,19% de participação, detém a outra fatia, ou seja, detém aí o 100% das ações ordinárias. As PN, as preferenciais, estão mais pulverizadas. Em circulação com outros investidores, estão 44,27% dos papéis. Em seguida, o BTG detém 39,41% da companhia, ou seja, BTG presente tanto em ações ordinárias como preferenciais. O restante são acionistas minoritários, como o Geek Private Limited, 6,52%, Silvio Tini de Araújo, 5,8% e Bonsus X Holding, com 4%. No total, o Banco Pan tem 341 milhões de ações em circulação, bem menos do que as duas primeiras que analisamos. No ano passado, a companhia conseguiu reverter o prejuízo de 110 milhões, obtido em 2019, para um lucro de 20,6 milhões. Atenção, que a gente vai falar de Banco Pan agora, hein? Senta que lá vem a história. B Pan 4 na tela. E o ativo, a gente vai direto para o gráfico diário aqui, que saiu do buraco, fez um rompimento do 10,36, uma região de resistência que quem acompanha o canal há mais tempo conseguiu pegar um tradezinho aqui. É claro que eu não passo recomendação, mas essa resistência era bem óbvia no ativo. Olha lá como ela ficou batendo lá por vários meses, né? Tentando brigar naquela região, acumulou com fundo ascendente, deu um spike de alta, foi lá bater nos 14, 15 reais, se bobear, né? Bateu 15, se eu não me engano. Chegou a bater ali, ó, 15,15 na região do 14,57, que é uma região de defesa, reverteu o movimento e volta a cair. Já tocou 10,36 aqui nos últimos dias, ali na sexta-feira da semana passada, dia 26 do 13, e agora tá num lenga-lenga ali no 11,13 com 10,36, não sabe se quer subir, se quer voltar a cair. Tinha uma LTB que fez aqui de um repiquezinho, essa LTB, que era uma continuação de movimento, serviu como suporte aqui do ativo agora nos últimos dias, mas ela não tem tanto peso assim. Tirou isso no gráfico, você observará que nós temos uma LTA, que essa sim é muito importante, essa LTB aqui a gente pode deletar, e o ativo está meio que buscando essa LTA, pode perceber que ele deu uma destacada, ele deu um repique um pouquinho mais agressivo, volta a subir, faz topo ascendente, e agora faz menção de buscar essa LTA, tá bom? Então o ativo está em plano a tendência de alto, revertendo aqui uma queda absurda dos últimos anos, antes de 2010 para frente. E no gráfico semanal, o que a gente tem para a BPAN 4? Uma continuação de movimento, para falar a verdade, né? Nós temos aqui alguns padrões de reversão, deixando meio que um martelo bem gordinho, para falar a verdade, não colocaria minha mão no fogo aqui neste quendo semanal, mas que o ativo no gráfico semanal também está em tendência de alta, isso é verdade. É claro que tudo pode acontecer, o ativo pode buscar a LTA aqui com o passar das semanas, ou a LTA pode buscar o ativo se ele continuar meio lateral ou subindo um pouquinho mais, mas o BPAN 4 aí está num preço atraente, afinal rompemos o 10 e 36 faz pouquíssimo tempo, cadê nosso 10 e 36 aqui nas últimas semanas, está um pouquinho escondido, mas está aqui, e aí o ativo volta a romper topos aí 2019 e 2020, está em patamares interessantes. O retoque de BPAN 4 no 10 e 36 é uma operação interessante de compra, mas lembre-se que esse 10 e 36 não é impenetrável, de repente ele é rompido e o ativo faz um repique um pouquinho mais forte, principalmente pela situação macroeconômica do país. Então atenção, BPAN 4 é um case interessante de investimentos, tem um topo ali a ser buscado e rompido para continuar uma tendência de alta, mas nada impede do ativo dar um repique um pouquinho mais agressivo, atenção em BPAN 4, tá bom? Banrisul, bastante gente me pede para analisar esse ativo, já analisei aí em alguns outros dias, mas vamos falar de Banrisul agora. O gaúcho Banrisul BRSR6 tem uma forte presença na região sul do país, é um banco múltiplo atuante nas carteiras comercial, crédito, financiamento e investimento, crédito imobiliário, desenvolvimento e arrendamento mercantil e de investimentos, por fim. As ações estão distribuídas em papéis preferenciais, ordinários e preferenciais. As ações ON, a quase totalidade das ações, 98,13%, permanecem na mão do governo do estado do Rio Grande do Sul. Já a fatia restante, 1,87%. Acho que eles confundiram aqui, colocaram palavras repetidas, mas é ordinárias, tá galera? E aí, por outro lado, nos papéis preferenciais, a ordem se inverte. Quase todas as ações, mais precisamente uma fatia de 97,59%, estão distribuídos a outros investidores em Bolsa. A LSV, Asset Management, possui 5,04% desse tipo de ação, por exemplo. E o governo gaúcho, uma participação minoritária de 0,37%. O Banrisul tem 206,9 milhões de ações negociadas em Bolsa. Em todo o ano passado, o banco acumulou o lucro líquido de 619,8 milhões. No ano anterior, o lucro líquido da companhia foi de 1,269 bilhão. Deu pra entender? Perdeu o lucro, né? Teve uma queda nesse lucro aí. E agora, vamos analisar aqui Banrisul, tá bom? Então é BRSR, é isso mesmo? Vamos dar uma olhada aqui, vou ter que escrever Banrisul? Não, é aqui ó, BRSR6, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó, BRSR6. Entra lá pra gente poder analisar Banrisul. Nós temos um ativo que no gráfico diário vem dando uma queda um pouquinho mais agressiva. E afinal, fica muito claro aqui, essas LTAs foram desrespeitadas, pode deletar. Essa LTB também já foi e aí o resto a gente deixa no gráfico justamente para análise. O ativo recuperou ali uma zona de acumulação do 15,61 até o 13,87 ali em 2020, mas não passa dali desde então. Ou seja, 15,61 é um teto no ativo hoje em dia, tá? O ativo fez fundos ascendentes, mas chega agora aqui na frente em março e rompeu essa LTA. Até tenta recuperar, mas não consegue. O outro lado da moeda é que apesar do rompimento da LTA, nós temos um fundo aqui paralelo que também segurou bastante o ativo. Ou seja, apesar do rompimento da LTA, o ativo segura uma região de fundo que vem desde lá da pandemia, tá bom? Esse bobear, se a gente tirar o gráfico, a gente vai enxergar essa região também. Deixa eu testar aqui rapidinho. É, a gente tem essa região lá pra trás também em 2017 e o ativo está se encontrando agora em uma outra região de acumulação do 13,85 até o 10,69. Não tem como negar, o ativo não está tão bem das pernas, mas olhando a perspectiva total, pode ser um grande repique para um outro movimento de alta, tá bom? O ativo aí no semanal não tem muita diferença do diário, na verdade. Nós temos uma LTA rompida que seria interessante ver essa LTA recuperada. No semanal nós temos aqui uma linha de tendência de baixa, que está meio distante, já tentou ser buscada duas vezes, não conseguiu. Ou seja, dá pra acreditar que o ativo em breve faz um repique um pouquinho mais agressivo, buscando uma LTB, só não sabemos aonde, que pode te dar um percentual de alta aí, que vai ali desde uns 25% até uns 10% ou até uns 7%. Vai depender de como o ativo vai se comportar até lá, tá bom? Mas Banrisul aí está num movimento confuso em níveis de preço de 2020. Banco é banco, né? Mas muito cuidado a investir num banco um pouquinho mais duvidoso, eu diria, que não é grande banco, tá bom? Então atenção, no gráfico semanal nós temos aqui uns padrões de reversão se formando, mas nada muito garantido. Lembre-se, estamos numa região de suporte, dá até pra marcar aqui que é o próprio R$12,00 aqui, essa região dos R$12,01, R$12,00, mas dá pra pôr um pouquinho mais pra baixo aqui, no R$11,87. E se o ativo perder essa região, obviamente o R$10,69 pode ser buscado. E se começar a cair mais do que isso, atenção, sinal vermelho no ativo. Beleza? Então vamos continuar nossa lista. Já foi metade. Agora ABC Brasil, ABCB4. O Banco ABC Brasil tem por objetivo a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas pelo Banco Central. A exemplo de outras small caps no setor, também tem seus acionistas divididos em papéis ordinários e preferenciais. Das ações ordinárias, a Marçal Uruguai Holdings detém 95,95% dos papéis. É praticamente a dona total. A fatia restante de 4,06% está nas mãos de outros investidores da Bolsa. Obviamente eles arredondaram aqui. Quanto aos papéis PN, a maior parte, 66,77% das ações, é negociada para outros investidores em Bolsa. Afinal, estamos falando aqui de ABCB4, então é preferencial. A Marçal possui 23,85%, seguida por Una Capital com 5,04%. Ações de tesouraria correspondem por 4,34% dos papéis. No total existem 70,5 milhões de ações negociadas no mercado. Bem pouquinho. No ano passado, o banco registrou lucro líquido de 322,1 milhões contra lucro líquido recorrente de 489,1 milhões. Mas não precisamos entrar nesses detalhes. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui de ABCB4, tá bom? Um banco que eu acho que eu nunca olhei. Se eu olhei foi em alguma live, tanto que eu nem lembro. Tem marcações aqui que eu nem lembro. Mas vamos começar aqui pelo gráfico diário. Tínhamos uma LTB que foi claramente rompida para o bem do ativo. Afinal, estávamos aqui em níveis muito baixos de fundos ali. Agora temos topos ascendentes pelo menos. E formando até aqui fundos ascendentes também. Claramente aqui no gráfico diário, nós podemos imaginar uma LTAzinha aqui bem bonita. Que vem ali mais ou menos de setembro, outubro para frente. Ou seja, uma LTA de peso com topo ascendente fica bonito. Temos uma LTA rompida que tentou ser buscada e recuperada. Não conseguiu. Mas a gente mantém ela aí no gráfico para observá-los. Inclusive, podemos traçar aqui uma LTAzinha no gráfico diário. Como a gente comentou disso. Para monitorar aí se vai romper ou se não vai. Inclusive, temos uma busca aqui dessa LTA na quinta-feira, dia 1 de abril. Que o ativo deu uma derrapada aí do dia 31 até o dia 1 de 5%, mais ou menos. 5,5. Mas no gráfico diário, o que a gente tem? A gente tem um gráfico subindo. Se você olhar no longo prazo ali, de 2009 para frente. Nós temos um ativo tentando recuperar patamares. Com muita volatilidade aí nos anos que vão passando. Deixando bastante gente presa. Bastante gente trabalhando posição. Mas no fim das contas, né galera? Quem trabalha a posição, mesmo comprando aí numa ponta muito alta, consegue trabalhar na posição e devagarinho vai se positivando. Tá bom? No gráfico semanal, aqui olhando mais de perto. Nós temos um ativo em regiões de 2020, é claro. Principalmente aí com o rompimento do 14,74. E a esperança de quem olha aqui no gráfico semanal é imaginar que essa LTA que também faz sentido no gráfico semanal respeite. O 14,74 seja retomado e que o ativo volte a fazer topos ascendentes. Afinal, temos aqui fundos paralelos praticamente e agora um fundo ascendente. Tá bom? Então atenção, ABCB4 com volume de 18,84 milhões. Não é um volume muito legal. Nos 15 minutos a gente pode ver que o ativo não tem. Já começa a demonstrar um gráfico aqui menos saudável do que gostaríamos. Mas aqui no gráfico diário e semanal até que tá ok. Atenção, galera de ABCB4 aí, porque pode ser um bom investimento pensando que é um banco e que já tem um histórico de sobe e desce, sobe e desce. Se você imaginar aqui um fundo ascendente, ou seja, preparando para subir novamente, nós temos o 23,82 como região de resistência e o ativo pode voltar a se valorizar com grandes percentuais, inclusive, trazendo ganhos para a sua carteira. Claro que tudo que estou falando aqui é numa ponta compradora. E aí, Valid, VLID3, a Valid Soluções, tem sua atividade principal listada como impressão de documentos de segurança. Uma de suas subsidiárias é a BluePay. A maior parte das ações da empresa, 56,14%, está distribuída a outros investidores em bolsa. No quadro societário, ainda há o famoso Alaska Asset Management com 25,97%, a Cape & Asset Management com 10,07% e a 4,1% gestão de recursos com 5,48% do capital social. Assim, ações de tesouraria respondem por 2,34% dos papéis. No total, existem apenas 78,5 milhões de ações em circulação no mercado. No acumulado de 2020, a empresa registrou prejuízo líquido de 201,6 milhões contra um lucro líquido de 53,7 milhões. Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa querida Valid, VLID3, 3, não 4, tá bom? Nossa querida Valid aí que move, um volume bem fraco, olha lá que gráfico feiozinho, não tem muita força, aqui nos 5 minutos fica um pouquinho mais claro, queria até dar uns gapzinhos no intraday, mas aqui no diário o gráfico até que fica harmonioso, com apenas 5,5 milhões de volume aqui na última quinta-feira, dia 1 de abril, o ativo nunca foi olhado aqui por mim, pelo menos, não vejo nenhum tracejo aqui, meu. Tá aqui no gráfico diário, nós temos um ativo despencando, inclusive rompendo ali uma região de 2009, ou seja, tá fraco o negócio, o ativo chega em 2020 já com topos descendentes e fundos descendentes, faz mais um topo e mais um fundo descendente e tá na pindaíba, não tem outro jeito de falar. Nós temos uma região de topos aqui que é por volta dos 9 e 10, que é uma região importante do ativo, é uma resistência forte, basta olhar para o passado do ativo e ele está tocando lá novamente. Se romper, podemos imaginar aí uma busca pelos últimos topos desse querido ativo aqui que pode trazer uns percentuais interessantes de alta para quem estiver posicionado. Traçando uma linha, você vai perceber que tem uma LTBzinha aqui, tá bom? E essa LTB pode estar sendo buscada agora para justamente ser rompida. É uma garantia de rompimento? Jamais, tá? Inclusive, galera, preste atenção aqui no Profit Chart, você pode clicar em extensão para a esquerda para procurar algum sentido nessa LTB mais para trás. Aqui nesse caso não tem, mas é sempre interessante fazer isso, tá bom? Então, temos uma LTB que vem ali de julho de 2020 para frente, tá bom? E aí fez um fundo aqui meio que paralelo com 2020, ele chega a perder um fundo aqui de outubro, novembro também lá atrás, mas olhando toda essa região, é uma região de fundos para valid, tá bom? Valid, valid, whatever, tá? E aí, o ativo em março aqui agora teve uma boa recuperação, subiu bastantes percentuais para quem comprou na mínima, mas olhando um gráfico semanal, a gente tem um padrão de reversão também. Tirando o zoom, você vai ter só queda no ativo, ou seja, muito cuidado quem for comprar esse ativo aqui, é VLID3, tá bom? Mas que esse padrão de reversão convence um pouquinho, até que convence, né? Principalmente se romper essa LTB que a gente acabou de traçar e se firmando acima desses nove e dez aqui que a gente traçou agora também, o ativo pode buscar ali novos topos, né? Como aqui os próprios da LTB e até regiões de fundo ali atrás de 2019 ou o próprio topo de 2020, o que te daria aí um percentual forte de mais de 100%, tá bom? Então, vale de três, uma análise um pouquinho mais rápida, um ativo mais no bico do corvo ali no fundo do poço, mas que sinaliza uma reversão no gráfico semanal. E claro, já fez um movimento de alta, você vai entrar agora, você vai comprar agora esse ativo que já caiu um monte no gráfico semanal, atenção e cuidado com o VLID, tá bom? VLID, VLID, whatever. O IS3, né? O IS3 é um ativo que a galera gosta bastante, depois a gente vai ter o nosso querido banco BMG que saiu aí do fechamento diário, tá? Mas entre as small caps de seguros está o IS3, tem como atividade principal a corretagem de seguros de todos os ramos, assessoria e consultoria na área de seguros em geral, entre outros. No quadro societário da companhia, a maioria das ações, 48,63% dos papéis, está distribuída a outros investidores em bolsa. A íntegra participações possui mais 26,37% dos papéis da companhia e a caixa seguros holding, mais 25%. No total, há míseros 77,7 milhões de ações da empresa em circulação no mercado. Quanto aos resultados financeiros, a UIS obteve um lucro líquido de quase 200 milhões, faltou ali apenas meio milhão, no acumulado de 2020. No ano anterior, a companhia acumulou lucro de 223,6 milhões. Ou seja, apesar da diminuição, galera, o IS é um ativo que eu já abordei no canal e faz pouquíssimo tempo, se bobear aí um mês apenas. E aí, ela parece que teve uma saída, não lembro do que agora, mas dá uma olhada lá no vídeo da UIS, tá bom? Que ela, acho que não foi selecionada pela caixa, alguma coisa assim, por isso que ela teve essa queda no lucro, algo assim, tá bom? Mas dá uma olhada, porque o UIS tem um case interessante aí na parte de fundamentos da empresa para continuar crescendo, tá bom? Agora, o que nos resta aqui nesse vídeo focado em análise gráfica é analisar a nossa querida UIS, tá bom? Então, se a gente pegar aqui uma UIS S3, é claro que a gente quer analisar o ativo. Cadê nossa UIS aqui, que eu já me perdi agora? É o UIS S3, né? Então, vamos voltar aqui agora e a gente vai aqui para UIS S3, tá bom? Nosso ativo aqui no semanal, inclusive a gente já analisou. Olha lá, vamos começar pelo semanal aqui em UIS S3. Nós temos uma LTB já traçado aqui de 2017 para 2019, ou seja, o ativo tem um longo caminho para buscar essa LTB e provavelmente fará essa busca olhando aqui numa análise gráfica semanal um pouquinho mais afiada, nós também veremos que o ativo rompeu aqui o 674, cria um novo fundo na região do 605, tá bom? Não sei nem por que está marcado isso daqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico diário. É, porque é uma região de fundo do próprio gráfico diário. Muito bem, tá? Então, no semanal, nós podemos imaginar o rompimento dessa LTB que já foi tocada agora nessa última semana, tá bom? Ou seja, já foi uma semana de forte alto, com 7,16% de alto. Se a gente pegar aqui com um pouquinho mais de zoom, a gente consegue ver que o ativo já chegou a subir 15% para tocar nessa LTB. Se romper essa LTB, a gente tem uma longa jornada percentual de alta aí para quem quiser fazer uma ponta compradora em UIS S3, que pode trazer bons ganhos para você. É claro que preciso lembrar a vocês todos que o ativo teve uma ascensão muito boa aqui entre mínimas e máximas de 2015 até 2017 e desde então vendendo pancadas para baixo, apenas com topos descendentes. É claro, como qualquer bom ativo aí, o ativo ele faz aqui bastante volatilidade, ou seja, mesmo que você comprou o topo aqui em 2017, se você trabalhou posição e deveria, você conseguiu sair com lucro ali no começo ou final de 2019, 2020, tá bom? E aí, é claro, LTBzinha no gráfico semanal. No semanal ele está pior do que a maioria dos ativos aí em 2020, comparando aqui o patamar 2020 com o preço que ele está agora. E no gráfico diário, galera, a gente tem uma LTB também, que também foi tocada aqui nos últimos dias, ali agora nessa última semana. E o ativo, é claro, vem de uma região de fundo muito forte, deixa o martelinho inclusive no diário e reverte o movimento com já mais de 25% de alta, ou seja, quem trabalhou posição no ativo já consegue um percentual de alta interessante agora em março e também ajuda quem comprou na baixa, né? E como eu falei aqui agora no gráfico semanal, LTBzinha a ser buscada, o ativo aí está numa LTB bem forte aqui do diário no 2020 e se romper essa LTB, o ativo começa uma nova jornada para o alto e avante. Nos 15 minutos, bastante volatilidade na última quarta e quinta-feira, cuidado com essa volta muito forte, ele retoma uma região de fundos aqui como, é o melhor, ele retoma uma região de topo como região de fundo e faz aqui um suporte muito forte no ativo, né galera? Aqui no gráfico de 15 minutos, tá bom? Tenho que mostrar. Então atenção que o ativo pode sustentar aqui e voltar a subir. Não é garantias, então faça suas análises, sempre atualize aí o seu gráfico, mas que vem de uma alta de março, vem e anima o peão posicionado em UIS 13. E aí pra acabar, Banco BMG. BMG B4 também está presente nas empresas listadas como Small Caps. Em resumo, opera principalmente com crédito para as pessoas físicas e possui 90 anos de operação no mercado. O quadro de acionistas da companhia é bem pulverizado, tendo diversos acionistas individuais. Além disso, possui tanto em ações ON quanto em PN. Entre os papéis ordinários, a BMG Participações possui a maior fatia, 38,61%. Em seguida, as empresas Revenge Participações, Água Boa Participações e São Judas Tadeu Participações. E os empresários, João Anis Guimarães, possuem cada um uma participação de 12,89%. Já a Noma Participações detém ainda 4,93% da empresa e a CSMG Participações tem outros 4,21%. Por fim, para outros investidores em Bolsa, estão distribuídas uma fatia minoritária de 0,71%. Com relações aos papéis negociados no mercado, os preferenciais, a maior parte deles, que é uma fatia de 37,16%, está com outros investidores na Bolsa. Em seguida, CSMG Participações é dona de 17,65%, enquanto a Legacy Capital Gestura de Recursos detém 10,93% destes papéis. Revenge Participações, Água Boa Participações, São Judas Tadeu e Noma Participações detém cada um 4,70%. Ou seja, você observa ali um espelho das ações ordinárias para quem possui as ações PN também. E aí, os empresários João Anis e Flávio Pentagana Guimarães, como ali em cima também, possuem respectivamente 4,7% e 2,54%. Por fim, ações de tesouraria correspondem a 1,88%. No total, a BMG tem distribuída no mercado 106,9 milhões de ações. Em janeiro e setembro do ano passado, a instituição financeira registrou lucro líquido de R$ 249,3 milhões, ante um lucro de R$ 227,9 milhões do ano anterior. Aqui ele está focando apenas nos três primeiros trimestres, tá bom? Mas, BMG, que agora já não está mais o fechamento diário, mas que antes estava, está ainda no bico do corvo. Afinal, o ativo, olha lá por minha surpresa, inclusive, mas não tão surpresa assim, o ativo rompe uma região do 5,01, que vai até o 6,05 lá em cima nessa última quinta-feira de A1. Mas, a gente vai focar aqui no gráfico diário. No gráfico diário, a situação é um pouquinho mais florida. Afinal, o ativo teve uma queda forte no final de fevereiro. No começo de março, aqui ele faz um martelinho no gráfico diário, na região do 4,33, recupera forte, mas fica preso aqui na região do 5,21 com o 5,01, região de suporte e resistência. Tira o uso do gráfico e você verá que BMG B4 estreou em 2019 na bolsa, e aí 2020 veio, deu pancada no ativo e ele está preso nessa região desde então. Para facilitar na sua vida, vou tirar esses estudos, esticar um pouquinho o gráfico, jogar no semanal. E no gráfico semanal, nós também temos aqui uma tendência de alto, dá para argumentar, bem lateralizado, com padrões de reversão aqui, com alguns martelinhos, uma briga na ponta compradora, mas aqui na maior parte nós temos uma lateralização, tá bom? Olha lá que o ativo não sai dessa região lateral, apesar das brigas aqui embaixo. Então o BMG despencou, tem uma longa jornada para buscar o próprio topo, mas vai de você acreditar que buscará essa região de topo. Deixou um martelo aqui atrás, reverteu forte, ou seja, mais um padrão gráfico funcionando. Volta a cair, deixa mais aqui um padrão gráfico de reversão, mas ainda está sofrendo para reverter esse movimento, tá bom? Por enquanto, quinta-feira ele caiu junto com o nosso Ibovespa. No gráfico diário, ele também está numa briga danada, ele não conseguiu aqui passar desse último topo lá atrás, na região do 6,05 mesmo, com bastante convencimento. A máxima que ele fez foi na região do 6,23, 6,24, ali por ali, 6,27. E aí ele está bem lateral, desde ali da pandemia 2020. Se você for investir nesse ativo, lembre-se, ele é negociado a baixíssimos volumes, não é um ativo tão saudável assim de colocar o seu dinheiro. Para longo prazo, banco é banco, mas claro, prefira bancos mais saudáveis, mais garantidos, mais dominantes no mercado. Beleza? Então falamos aí de oito small caps, falamos de oito ativos, e aí você pode deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com todo mundo, porque ficou show de bola. E claro, entrar no Telegram e me seguir no Instagram, amor ao dinheiro oficial, não deixe de conferir a playlist para iniciantes, se você é novo aqui, os cursos na descrição, e claro, o vídeo de via varejo e de Cogna, que vai estar no primeiro comentário aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.